Lições da Bíblia Escolhido pelo Senhor E orando disseram Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Atos 1, versículo 24 Dois verbos importantes se destacam neste versículo Orar e conhecer Os apóstolos oraram E deixaram que Deus fizesse a escolha Porque Deus conhece os corações e não olha para as aparências Este é o grande perigo no momento de uma sucessão pastoral Pois somos tentados a olhar as aparências Algumas igrejas traçam o perfil do obreiro que querem Idade, porte físico, formação acadêmica Tempo de ministério, salário, etc, etc Esquecem do perfil bíblico que está em 1 Timóteo 3, de 1 a 7 Na verdade estão à procura de um profissional do púlpito E não de um homem de Deus Depois de 33 anos à frente da igreja batista do IBS Chegava a hora do amado pastor Teopompo B. Silva se aposentar A igreja pensou Vamos ter muita dificuldade em escolher um substituto Não foi Não foi porque um ano antes o estimado pastor já havia levado a igreja a orar pelo seu sucessor Hoje a igreja sente saudade do seu ex-pastor Mas está feliz com o novo obreiro que sem dúvida nenhuma foi escolhido por Deus Reflexão Tenho visto no meu pastor um escolhido de Deus?